Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui hoje no Asilo Santo Antônio, aqui no centro da cidade de São José dos Campos e viemos aqui trazer um pouco de conforto para as pessoas, para os idosos que estão aqui e uma forma de doação, a gente está tentando trazer um pouco de conforto para as pessoas e ao mesmo tempo viemos fazer demonstração para as pessoas que estão aqui ajudando no dia a dia a levar esse conforto para as outras pessoas, eles precisavam conhecer o produto antes então a gente vai pegar aqui, tem uma pessoa, a Rosângela, ela fez uma experienciazinha aqui e pode compartilhar aqui com a gente Oi Rosângela, tudo bem? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Conta para o pessoal aí, compartilha que experiência é essa que você teve, primeiro contato com o produto Foi espirrado sexta-feira no meu rosto, eu não lavei o rosto nem na sexta, nem no sábado mas eu sentia que o meu rosto começava a formigar aí passou, hoje eu estava com a pressão alta e com muita dor de cabeça e dor na nuca fui lá, espirrei no meu rosto, espirrei na pés e no pescoço agora eu já não tenho mais nada, não estou sentindo dor, não estou sentindo mais nada estou sentindo aliviada e parece que se eu verificar a minha PA agora, ela está baixa e eu estou sentindo muito sono Está dando uma sonolência, né? E você não tomou nada disso? Só vaporizou na cabeça, no rosto? Eu só espirrei na testa, no pescoço e perto dos olhos Ah, tá, não, que legal Essa primeira experiência que a gente veio, você passou só no rosto, não lavou o rosto por quê? Eu não lavei o rosto porque eu queria saber se era real mesmo o produto Qual que era a expectativa sua? A expectativa minha é que eu falei, ah, deve ser uma aguinha qualquer, né? Aí, só que eu vi que estava esticando o meu rosto Eu falei, pena que eu não tinha mais, porque se eu tivesse eu ia continuar usando Você causou um bem-estar, resumindo, para você a pele ficou o quê? A pele ficou mais, parece mais, como é que fala? Mais sedosa, mais lisinha Mais macia, né? Isso Ela hidrata, né? E vou continuar usando porque o 50 chegou, então tem que ficar com a pele bonita, né? E você estava falando de uma pressão que você tem, é pressão alta isso? É, a minha é emocional Emocional Você chegou e mediu? É, eu vejo a hora que eu cheguei aqui, eu estava com 23 por 16 Uau Essa é uma dor de cabeça, eu falei, eu vou lá, vou tomar de pirona Mas a hora que eu cheguei aqui, eu vi que vocês estavam com o produto Eu passei, graças a Deus Eu vi que você estava rodinhando Melhorei Não, que legal Hoje a sua função aqui é trazer um pouco de conforto para as pessoas que estão aqui, né? Trabalha com o quê? Eu sou auxiliar de enfermagem, eu cuido na parte de medicamento E os cuidados com o paciente Ah, legal Com os idosos Legal Muito obrigado, tá? Pelo depoimento Prazer Obrigado Obrigado Obrigado.